Começando a comparação, o Samsung Galaxy A21s é um smartphone 4G dual chip com 16,4 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto E6 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,6 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A21s tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente, do E6 Plus, temos display Max Vision de 6,1 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A21s, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do E6 Plus também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A21s foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o E6 Plus, vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 2 ou 4 GB de memória RAM. Além da bateria 5.000, o A21s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o E6 Plus conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 32 ou 64 GB, expansível até mais 512 GB. E para terminar, os destaques finais do A21s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato e ângulo aberto. E os destaques finais do E6 Plus são as funções de desbloqueio por reconhecimento facial e modo retrato. Legal, não é? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal, não é? Confira as nossas dicas para os dois celulares, 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 os dois celulares A CIDADE NO BRASIL